O Portal Autossom, o site da Galera Automotiva! Muito bem-vindos à nossa ideia, quinta encontro de Zoom Automotivo. Estreito, vai sacudir e vai balançar! 13 de dezembro, no Balneário Recanto da Natureza. 14 de dezembro, no Balneário Recanto da Natureza. Nova F-250 Cachorrona, agora com 128 alto-falantes. Muito mais ignorante. Muito bem-vindos à nossa ideia. 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 É a inauguração da nova estrutura com 128 alto-falantes. Ultravox 3K. Essa é a nova cachorrona. Essa é a nova cachorrona, neguinho. Muito bem-vindos à nossa ideia. Muito bem-vindos à nossa ideia.